Lembrando, na quarta-feira às onze horas da manhã, o embarque para Assunção no Paraguai. O torcedor que já vem abraçando e correspondendo também nas bilheterias, a Comebol que disponibilizou há pouco mais uma carga de ingressos para o setor misto, mas o torcedor do Cruzeiro ainda encontra ingresso à disposição para o sócio que deve entrar em contato com o programa de sócio do clube pelo quatro mil vinte e um meia um entre oito da manhã e seis da tarde, ingresso girando aí na casa dos trezentos e quarenta e cinco reais. Sobre o que pode fazer o Diniz, até mesmo pensando na decisão, alguns atletas que estavam sendo preservados, caso do próprio Wallace, não entrou em campo contra o Criciúma, o seu último jogo foi contra o Flamengo, acabou tendo ali uma, sendo preservado para não ter nenhum tipo de lesão nesse momento delicado. Aí o Lucas Silva entra na equipe e deixa essa dúvida se vai para o jogo, se vai para a decisão ou não. Tudo isso será resolvido amanhã pela manhã. Às duas horas da tarde desta terça-feira, o torcedor vai abraçar, vai dar aquela corrente para frente, aquele empurrão final, já que o Cruzeiro não retorna para BH depois da viagem para São Paulo. E às duas da tarde, amanhã, atenção Nação Azul, a Erozero, a Itatiaia vai acompanhar todos os detalhes, a torcida que promete lotar o aeroporto de Confins para dar esse apoio final antes do embarque. É uma semana decisiva, é uma semana em que o Cruzeiro vai sendo blindado também, todo o grupo vai viajar para São Paulo, acompanham a partida contra o Corinthians e depois o embarque para o Paraguai, Cirilo. Daqui a pouquinho tem a conversa com os comentaristas e vamos falar bastante também desse jogo do fim de semana, né? Esse Cruzeiro e Racing, a expectativa e você, torcedor, também participa no Itatiaia Oficial e no Itatiaia Esporte. Você tem mais uma informação, Rubem Júnior? Fora do campo, né? Informação relacionada à segurança, né? Pois é, o Cruzeiro que tem a sua programação até o término da temporada no Campeonato Brasileiro, depois do Corinthians, tem o Grêmio em casa, tem o Bragantino fora, tem o Palmeiras também em casa e o Juventude fora. E esse jogo contra o Palmeiras, a Itatiaia trouxe a informação hoje pela manhã no Rádio Esportes, porque em coletiva, no dia de hoje, no DHPP, o Matheus Simões, que é o vice-governador de Minas Gerais, informou que pediu torcida única para o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, marcado para dezembro. É a penúltima rodada aí do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Tudo isso, né? Pela tragédia, pela briga de torcida, por todos os incidentes registrados em São Paulo no fim de outubro, onde um torcedor, inclusive, acabou perdendo a vida. O vice-governador de Minas Gerais pedindo torcida única para esse desafio. E que triste, né, Cirilo? A gente ter um clássico do futebol brasileiro por torcida única por conta de torcedores. torcedores não, né? Por conta de irresponsáveis que acabou tirando a vida de um amigo próximo de Sete Lagoas. A pena, né, Rubens? O jogo está previsto para 4 de dezembro, uma pena que tenhamos chegado a esse ponto, né? Mas, do jeito que as coisas estão caminhando, não me assustaria se fosse esse o caminho tomado a partir de agora para jogos nesse cenário. Porque a insegurança está realmente chamando muita atenção. o clima bélico, as brigas de torcidas organizadas, em especial fora do campo, né? Fizeram aí nessa, nessa briga agora na estrada. Foi um negócio assustador, realmente, o nível que a coisa está caminhando. Vamos ver qual será a decisão, podendo, inclusive, judicializar a questão depois, se o pedido não for atendido. Essa foi a informação passada pela manhã. Vamos ver, a Itatiaia está acompanhando de perto, vai, trazendo detalhes para você também.